O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tominha, Tominha Tominha, quando tem um sorriso de vocês? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O pessoal pode sentar aqui mais pra frente mais forte, vem, vem, vem o pessoal que tá no fundo o pessoal que tá aí no fundo o pessoal Simples, por favor Pessoal Oi, equipe O que é que é essa? O amarelo Vamos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E quando a mulher Sobira Amém. 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 A gente vai, vai! A gente vai, vai! A gente vai, vai! 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 A gente vai, vai! Deixa eu passar, no olho que mexe! Ha! É terrível! Ela não anda, ela me tira Ela é a ponte da samba de revista Ela é a mais mais Ela lança no look e tira só tudo no espelho pra postar no Facebook Ela é uma banda Ela é a ponte da samba Ela é a ponte da samba Ela é a ponte da samba Ela é a mais mais Ela lança no look e tira só tudo no espelho pra postar no Facebook Olha a batida, rola a cena Deixa o sujeito da ponte A bota do viva no outro dia mina tem. Ela é a ponte da janela Ela é a ponte da samba Ela é a ponte da samba É a vossa no lugar de cima não costante Erro na costa não sei se você saque É real do integrated Ela de cinema,ено cm1 ilopi Tá partir de vista,ela mais mal É a vossa no lugar de cima não melhora Erro na costa não sei se você saque É real do cheaper É a vossa no lugar de cima não é fan 살 É a te tuck,il até sempre este input A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou deixar a sensação Minha iluminada, santa e mora O meu coração tá caralho O sul da cor, o seu sub-emático Eu vou deixar a cabeça que vai começar E o revolta é em chão O seu revolta é em chão O seu revolta é em chão Vai, senhor! Vai, senhor! Vai, senhor! Vou deixar a fé Se você pija, pô, pô Se você pija... Se você quiser gritar melhor, ouça com a cabeça que vai conversar O Revoletion Show, Revoletion, Revoletion O Revoletion Show, 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 Revoletion O que você quer dizer que é melhor? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Marisa! Consigual! Assista o meu papo, olha aí! Consigual! 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 Vou fazer aquele Pode me permitir De ter esse que passar Dois, 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 dois A minha cor, a sua fica dando um olho Ela tá me colocando já faz tempo Isso não vai me deixar Não vai Ela é uma lembrança Foi só Isso é a minha praquê Eu vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá, dança, com a embasca, a te ouve, que você vai gostar. A gás do espaço, tem baluncas e delicias águas, noção de paz, isso não vai prestar, E a minha boca, ai, 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 assim você da luta, ai, 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 que boca gostosa e que boca gasta, ai, 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 assim você da luta, ai, 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 você da cheira sadiña, não, sim. Isso não vai testar, não vai enxergar Mas tem as cores do amor, será que há pra querer? Vou te amar pra dançar Viu o meu pé? Vem pra dançar, com o divagatinho final Que você vai mostrar Amar e o que faz Vem pra mim, de felicidade, gostoso demais Isso não vai testar, não vai enxergar Viu a minha vontade Ai, 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 ai Assim você vai culpar Ai, 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 ai Me forçar no chão, só se eu quero Ai, 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 ai Assim você na lua Ai, 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 ai Viu com palmas, vim com o mesmo Vem! 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 Você não pintava, já ia ia, você tá cheia satispa Opa! 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 Blanco! João Lucas! Manos João Lucas, que é o best-con-in-quipe! Qual é o de vocês? João Lucas, qual é o de vocês? Galenstein! 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 Oh my god, man, star! Gampion, star! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O Pan Gangnam Style O Pan Gangnam Style Obrigado. 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 psilon. Obrigado. Nossa música é o Arrocha do Poder. 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 O Arrocha do Poder.